Nobre senador e companheiro Paulo Paim, queria refletir aqui algumas preocupações que estão no momento político do nosso país e todo mundo está vendo que os ânimos de novo se acirram nos debates políticos, principalmente todos preocupados com a saída da crise que envolve o nosso país. Crise econômica, crise política, crise de moralidade e crise de soberania, enfim, se abateu sobre nós o processo muito ruim, principalmente para aqueles que sempre se dedicaram à briga pela democracia, um país soberano, um país com autodeterminação do seu povo e todos aqueles que lutaram, a gente sente um, não sei se é o sentimento, senador Paim, de um grande retrocesso no nosso país, retrocesso na política. Os partidos políticos estão sempre tentando alguém ou uma visão elitista do país está sempre querendo diminuir a força dos partidos, da política, das lideranças, nossa economia com graves problemas e, enfim, a violência volta de novo fortemente nos nossos bairros, na nossa cidade, na porta da casa do povo, lá no meu estado, por exemplo, volta a violência no campo, com as chamadas chacinas, perseguição sobre lideranças de trabalhadores que ousam defender e lutar os interesses dos trabalhadores, enfim. E fatos desta semana, dos últimos dias, chamam mais atenção e acirram esse debate. Eu acho que a intervenção militar no Rio de Janeiro, esse é um profundo debate que põe para esta Casa e põe para os governantes, de que essa forma e esse sistema de governos está também colocando em xeque o problema da segurança do nosso país. E governos ilegítimos, governos fracos, como é o governo Temer, acaba buscando a forma de solucionar os problemas do país através do autoritarismo, através da força policialesca, enfim, que não é a solução do problema da segurança do nosso país. Não é a intervenção militar no Rio de Janeiro que vai resolver esse problema, todo mundo sabe. E se perguntar por que só o Rio de Janeiro, se esse tipo de violência se agraça nas nossas regiões metropolitanas, nas regiões mais importantes do nosso país. Então, ah, porque o Rio de Janeiro é um símbolo, sim, mas também nos outros estados, nas outras regiões, nas outras capitais, moram brasileiros, pessoas, principalmente a nossa juventude, que esse problema da violência nas grandes cidades, seivam mais a vida do trabalhador, do pobre, do jovem negro, do jovem pobre, enfim. Então, este assunto, naturalmente, é fundamental que a gente aprofunde e discuta aqui. Outra questão que chamou atenção, que coloca para o debate aqui, é a grande propaganda. Por isso que o governo teme um governo fraco, sempre busca a mídia, busca aí os interesses da mídia, da grande imprensa e Rede Globo, etc., é também, por causa desses interesses e por causa da aliança dos golpistas, a mídia também sai em defesa de governos fracos para poder implementar políticas que interessem aos grandes. Então, é sobre a questão econômica também que agora artificialidade de índice e publicação falsa de que o governo ilegítimo do Temer acaba também, neste momento, fazendo propaganda falsa e propaganda mentirosa de que a economia está se levantando e está buscando soluções dos problemas do nosso país. Eram esses dois temas que eu quero, portanto, colocar aqui no debate para o nosso povo e para o nosso agente. Está claro de que este processo que nós estamos vivendo no nosso país é produto e consequência da conspiração que se estabeleceu a partir da elite brasileira, que sempre governou e dominou o nosso país e impunha as suas regras e seus processos, que provocou este retrocesso no nosso país. A elite brasileira, que sempre foi classe dominante do nosso país, movimentou uma conspiração já há algum tempo para derrubar governos que estavam avançando em não só inclusão social, em desenvolvimento com distribuição de renda, com geração de emprego, com políticas públicas processando para chegar para o cidadão mais pobre. É só ver, nos últimos 12, 13 anos de governo do PT, do governo Lula e Dilma, os avanços que nós conquistamos no nosso país. Políticas públicas que chegou para o cidadão. Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todo, Bolsa Família, mais creches, universidades, a interiorização do ensino superior. Só no meu Estado, no Pará, há 100 anos só tinha uma universidade federal para cobrir todo aquele Estado continental. Foi no nosso governo, foi criado mais três universidades, oportunizando, portanto, o ensino público superior para o filho do pobre, filho do trabalhador rural, são avanços e conquistas de uma sociedade. Hoje nós podemos dizer que o filho do negro, o filho do trabalhador rural, o filho da dona de casa, o filho do pedreiro pode ser doutor neste país, porque nós criamos a oportunidade. E o que é que o governo Temer fez, o governo ilegítimo? Foi a partir desta conspiração, porque a elite brasileira, através da democracia, não conquistava mais o poder do país. Já tinha o perdido quatro vezes. E aí houve essa conspiração para tirar a presidenta da República, que tinha sido eleita democraticamente pelo voto popular, pela vontade do povo, tiraram ela na marra, para poder implementar de novo as políticas da elite brasileira, da classe dominante do nosso país. Isso é claro. E a forma que eles fizeram, colocar a democracia em xeque, e tudo vinha sendo feito democraticamente, aí houve essa conspiração e tirou na marra. O nome disso é golpe. Por mais que crie coceira em alguns parlamentares, senadores, aqui, e crie constrangimento, mas isso foi golpe na democracia do nosso país. E nós estamos vendo a consequência. O problema volta a tudo. E a consequência disso foi produto das ações do governo Temer. Por exemplo, a tirada do direito de uma luta muito importante que o companheiro Paulo Paim implementou, desde quando chegou aqui, a valorização do salário mínimo, a recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo, foi conquista de luta de anos, desde quando nós estávamos no movimento sindical. E, pois bem, o governo Lula chegou e teve uma política de recuperação do salário mínimo, aumento acima da infração. Saiu de 60 dólares para mais de 300. Exatamente. Naquele tempo, Paim, quando nós éramos da CUT, a gente colocava que a bandeira principal era que o salário mínimo chegasse a 100 dólares. Não é? Na época do Fernando Henrique Cardoso, só chegou em 78 dólares. O Lula fez chegar a 300 dólares. Então, aí, pois bem, vem um governo ilegítimo e retira essa possibilidade. E, inclusive, tirando o aumento abaixo da inflação. Isso é com fisco. Com fisco do salário do trabalhador, principalmente aquele que mais precisa, que é o trabalhador do salário mínimo. A aprovação da PEC, que nós apelidamos de PEC do fim do mundo, foi para cortar exatamente investimentos em áreas fundamentais que nós já tínhamos construído, na educação, na saúde. A redução do orçamento da União, exatamente para poder atender a visão do que está sendo implementada no nosso país, da malfadada do Estado mínimo, que é um... Querem ressuscitar. Se o neoliberalismo já apodreceu em outros cantos, eles querem de novo, via o Brasil, ressuscitar de novo essa proposta neoliberal do Estado mínimo, do Estado... Enfim, e com isso eles implementam as políticas. Primeiro, a redução de investimento do Estado em setores estratégicos importantes, de inclusão social, de inclusão de desenvolvimento a partir do pequeno produtor, da agricultura familiar, enfim, da micro e pequena empresa. Tudo isso eles estão cortando, que era uma conquista já do nosso país. E isso leva o quê? Leva esse aumento de violência, porque o desemprego em massa, como está acontecendo, a consequência dessas políticas de arrocho, a retirada de direito dos trabalhadores como a reforma trabalhista. Não é verdade que o direito conquistado na Constituição brasileira para os trabalhadores ingessa o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. O próprio Lula demonstrou isso, que nós crescemos 13,5% com distribuição de renda, com investimento social e não foi preciso mexer uma vírgula da CLT ou dos direitos trabalhistas dos trabalhadores brasileiros. Agora ele vem com esse discurso e retirando o direito dos trabalhadores, diminuindo a possibilidade do poder aquisitivo do salário mínimo. Por isso, eu quero aprofundar mais isso, demonstrando que na economia só transferiu renda para o rico, desta forma como eles estão governando o nosso país. Para nós, do PT, do campo democrático, essa iniciativa tomada de sopetão e de forma oportunista que ocorreu na questão da intervenção militar, ela não vai resolver. É uma visão eleitoreira tentando ressuscitar a popularidade ou qualquer popularidade do governo Temer, um governo com 93, 95% de impopularidade no nosso país. Agora ele usa uma política, usando inclusive as Forças Armadas para tentar buscar uma possível popularidade aí. Então é uma visão eleitoreira. Olhem só, ele é tão absurda que ele pretende com isso se credenciar para ser candidato à reeleição. Então, e não venho dizer que não tinham propostas para resolver o problema da segurança no nosso país. Em recente encontro de governadores realizado em Rio Branco, aliás, convocado pelo nosso governador do Acre, o Tião Viana, foi realizado com a presença de 25 governadores, entre eles o do Rio de Janeiro e dos 10 estados mais violentos do país, com quatro ministros, entre eles o Ministro da Justiça, o Torquato Jardim e o Ministro da Defesa, o Raul Jugma, da Segurança Pública, se criou um documento intitulado Carta do Acre, o qual definia estratégicas de mudança no Sistema Nacional de Segurança Pública e apontava caminhos para ações integradas entre o governo dos estaduais e a União, com o objetivo de defender a vida e assegurar a integridade física da população através do combate à violência e ao narcotráfico. Esse documento elenca várias ações prioritárias que devem ser observadas pelos governantes, entre os quais o Plano Nacional integrado entre União e Estado, força-tarefa nas fronteiras para combater o narcotráfico e o tráfico de armas, fortalecimento da cooperação internacional, ação das Polícias Federais e Estadual da Força Nacional e das Forças Armadas na faixa de fronteira. Portanto, a intervenção no Rio de Janeiro se mostra uma ação eleitoreira. Pergunta que não quer calar. A intervenção federal no Rio de Janeiro vai resolver o problema da violência? A população vai ter segurança? Os moradores vão ter paz e tranquilidade para ir e vir, para trabalhar e estudar? Vão ter direito à vida digna? Eis a questão. Então, nós somos da visão de que esse tipo de intervenção atabalhada, sem nenhum planejamento, inclusive sem nenhuma origem orçamentária, para poder realmente ter um combate mais efetivo à questão de segurança do nosso país. Por fim, senhor presidente, queria deixar aqui uns números sobre a questão da economia, para desmantelar o discurso governista e desmascarar, inclusive, o que está sendo anunciado como política econômica acertada para o nosso país. Os lucros dos bancos do país, senador Paulo Paim, aumentou em 2017. Os ganhos dos quatro maiores instituições financeiras, com ações listadas na Bovespa, alcançaram 57,3 bilhões, isso ocorrendo a uma alta de 14,6%. Para ter uma ideia, o Banco Itaú fechou com um lucro líquido de 24 bilhões, um aumento de 10,7% em relação a 2016. A Receita Federal apurou que, em 2017, 269 bilhões, esses valores são rendimentos não tributáveis, e lucros e dividendos. Portanto, é transferência, através dos lucros dos grandes bancos, para os mais ricos. A renda do país, este acumulado na economia do ilegítimo Michel Temer, tem resultado nefasto para o povo, com o aumento da desigualdade. Segundo o Instituto Oxfam Brasil, a desigualdade existente no país é brutal. Os cinco mais ricos detêm a riqueza, que seria dos demais 95% da população. A brutalidade da desigualdade no nosso país. Cinco, seis, oito famílias mais ricas do país detêm 50% da renda do país. Com isso, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, através da televisão, Senado e da Rádio Senado, o emprego formal desaparece, a pobreza e a desigualdade avançam. Isto é notório. Nos dois anos, o Brasil ganhou 8,6 milhões de miseráveis. Nos governos interiores de um milagre, ao contrário, nós estamos incluindo, tirando da pobreza e da miséria, milhões de famílias. De acordo com a linha de extrema pobreza estabelecida pelo Banco Mundial, 13,4 milhões de brasileiros, 6,5% no total, viviam com menos de 1,90 dólares por dia. No final de 2016, cerca de R$ 183 mensais. Um quarto da população possuía renda inferior a 5,50 dólares, ou seja, R$ 387 por mês. O desemprego massivo é a maior fonte de angústia do brasileiro. Embora o governo se apresse a anunciar a reativação do mercado de trabalho, a verdade é que o Temer sequer conseguiu suprir as vagas perdidas durante a sua gestão. Em maio de 2016, foi alcançado por 100 votos, em meio ao golpe branco defragado no Parlamento. A taxa de desocupação atinge hoje 11,2%, população economicamente ativa. Um total de 11,4 milhões de cidadãos sem emprego. O problema atingiu o ápice no primeiro trimestre de 2017, quando o País somou 14,2 milhões de desempregados. Ou seja, saiu de 11% para 13,7% de total de desempregados no nosso País. Neste governo, o saldo da destruição é gigantesca. Ora, veja, é quase um milhão de empregos formais que foram desativados. No meu estado do Pará, só de maio de 2016 a dezembro de 2017, tivemos uma redução de 54.891 postos de trabalho. E no Brasil aumentou o desemprego em mais de um milhão e meio desempregados. Estou falando de dados oficiais, dados pelo IBGE, portanto, informações de dentro do próprio governo. Os números, senador Paulo Paim, ajudam a confirmar que os ricos pagam menos impostos. A alíquota efetiva que incide sobre os que receberam em 2016 mais de 160 salários mínimos mensais foi de apenas 6,1%. Os brasileiros que mais pagaram impostos naquele ano ganhavam entre 30 a 40 mínimos por mês, ou seja, entre 24 a 35 mil reais, arcoando com uma alíquota de 12,1%. Esta informação é muito importante para os chamados batedores de panela, os chamados que se mobilizaram com verde e amarelo para derrubar a Dilma. Agora a conta está passando para eles. Enquanto os ricos, os mais ricos, ganham isenções, ganham acúmulo de riqueza na mão deles, aqui a chamada classe média, aquela que foi para a rua derrubar a Dilma, agora está pagando a conta, com mais imposto, preço da gasolina e etc., etc. Cadê os amarelos e os verdes agora para vir bater panela contra o Temer? O desmonte feito pela Operação Lava Jato, parece que uma coisa montada da indústria naval, da indústria da construção civil, é mais uma mazela que nós estamos adquirindo para o nosso país. E, ao contrário da tal da Operação Lava Jato, cria condições para entregar o nosso patrimônio, como o patrimônio da Petrobras, através do pré-sal, transferindo a preço de banana para o capital financeiro internacional. Por isso, senhor presidente, com esses dados, não é fácil acrescentar e dizer o seguinte, o golpe criou as condições da gente fazer transferência e transferir do mais pobre e agora da classe média para criar mais super-ricos no nosso país. E, por isso, a renda dos mais pobres, enquanto continua a engordar o bolso dos super-ricos, um grupo que paga imposto no Brasil. Enquanto isso, medidas de impacto, seriamente, tentam mudar a vida nacional do nosso país. Essa questão da intervenção do Rio de Janeiro. As políticas econômicas implementadas pelo governo Temer estão cumprindo esse papel. não resolve o problema do nosso país, coloca a culpa da violência nas grandes cidades para o pobre, para o negro, para aquele que está desempregado, e as políticas econômicas voltadas para entregar o nosso patrimônio e as nossas riquezas para o capital financeiro internacional e acumular cada vez mais pobreza na mão do mais pobre e a retirada de direito dos trabalhadores. Por isso, essa ditadura econômica que aumenta as desigualdades sociais e a intervenção militar que sedimenta mais ainda um golpe impondo aos pobres, aos negros e aos favelados sua condição hegemônica de poder da elite brasileira, sob a cantilena da ordem e progresso de poucos sobrem para a maioria da sociedade brasileira. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.